Ato de injúria racial de servidor da Câmara contra o vereador Fernando Holliday será investigado. Reportagem de Marcelo Matos. Câmara de São Paulo investiga funcionário do Legislativo que ofendeu o vereador Fernando Holliday durante a votação da reforma da Previdência. O parlamentar do Novo sustenta que houve injúria racial enquanto discursava na tribuna. O presidente da Câmara instaurou uma sindicância para apurar a conduta do servidor comissionado Ivan Ferreira dos Santos Carvalho, professor da Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo e lotado no gabinete do vereador Toninho Vespoli do PSOL. Milton Leite do DEM afirmou que uma perícia irá analisar a veracidade da denúncia, mas espera a exoneração do servidor municipal que não deveria estar na galeria ofendendo parlamentares. Não importa se é crime racial ou uma ofensa só ao vereador. Pouco difere para o comportamento de um professor de educação infantil da cidade de São Paulo. Fernando Holliday garante que foi xingado de pretinho de merda durante a sessão pelo servidor. O vereador do Novo divulgou um vídeo gravado nas galerias do plenário com supostos xingamentos. O vereador Toninho Vespoli se justificou hoje e somente dois dias depois do ocorrido dizendo que na verdade seu funcionário teria pronunciado a palavra cretino ao invés de pretinho e portanto não haveria tido a ofensa racial. Bom, sobre a justificativa do vereador, então acredito que dois pontos precisam ficar muito claros. O primeiro é que se houve uma ofensa racial, ela se torna grave não pelo fato de eu ser um vereador, mas simplesmente pelo fato de que eu fui ofendido de maneira absolutamente racista por conta dos meus posicionamentos políticos. O vereador Toninho Vespoli afastou o servidor do seu gabinete até a conclusão do processo, mas garante repudiar qualquer insinuação racista e que Fernando Holliday tenta fazer lacração na internet com o caso.